Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus, Ele, continue sempre te abençoando e também a sua família. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor, sim, um ex-pastor da Ilude. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. E temos colocado para fora as verdades. Temos tirado do oculto aquilo que eles têm tentado esconder. Temos denunciado a hipocrisia do sistema religioso. E eles têm tentado de todas as formas nos parar. Eles querem que os canais de denúncias caiam. Eles querem sim que nós viemos acessar com as denúncias. Nós continuaremos. Nós continuaremos sim. Porque essa foi a missão que foi nos dada. Essa foi a missão. E a missão foi dada por alguém? Não. A missão foi dada por aquele que criou os céus e a terra. Porque Deus não quer que você seja escravo desse sistema. Deus quer que o povo dele seja livre. Foi para isso que Ele enviou o seu filho. O seu filho veio para libertar os cativos. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se você pegar só esse trecho das escrituras. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você, se você prestar atenção no que essas instituições que já nasceram, que já existem e outras que estão tentando vir à tona, que estão tentando virem a nascer. Porque, se você prestar atenção, essas instituições só trazem fardos pesados. Tudo aquilo que Cristo tirou. Tudo aquilo que Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele deixou. Ele veio tirar a maldição. Ele veio arrancar da vida das pessoas, daquele que quer. Daquele que aceita. Daquele que realmente com o seu coração aberto, o aceita. Em espírito e em verdade. Por isso, não precisamos de nada. Não precisamos de ninguém. Não precisamos de absolutamente nenhum líder. Não precisamos de guias. Não precisamos de nada. E esses homens que nós temos falado aqui, são hipócritas. São homens que eles usam das escrituras, usam daquilo que Cristo falou para fazer com que as pessoas sejam escravas. E tudo aquilo que Cristo veio tirar. A escravidão espiritual das pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Romualdo Panceiro. Neste vídeozinho aqui que ele fez. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se você consegue focar bem aqui. Ou aqui. Deixa eu ver. Não vai ser fácil. Eu não vou pôr. Não vou pôr o vídeo. O vídeo todo dele. Ou não vou colocar nada do vídeo dele, na verdade. Só que hoje nós vamos fazer algumas perguntas para o santo do pau oco. O santo da ilude. O santo da ilude. Um homem ungido, consagrado pelo Didi. E mais cedo ele falava que o Romualdo Panceiro seria o seu sucessor. Pois bem. Já é notório. Já foi falado. E já é público isso. Que o Didi jogou no ventilador aquilo que o Romualdo fez. Aquilo que o Romualdo fez. E como aqui nos canais de denúncias. Tanto no meu quanto dos outros irmãos que estão denunciando. Nós temos falado que esses homens, eles só se interessam, só se importam, única e exclusivamente com a grana. Com aquilo que você, ou com aquilo que as pessoas têm em seu bolso. Que se você ler as escrituras, você jamais vai, aliás, se você ler e entender. Não é simplesmente pegar e ler as escrituras da forma que eles querem que você entenda. Você tem que entender da maneira que Cristo veio ensinar. A graça, o favor imerecido que o Didi, ele disse que essa graça, ele não quer. Essa graça para ele é uma desgraça. Essa graça é uma desgraça, segundo o Didi. Então note que esses homens não querem a graça de Cristo. Esses homens querem fazer de Cristo algo rentável. Algo que eles possam vender. Algo que sorrateiramente eles consigam apresentar para as pessoas como algo extremamente aproveitável e rentável para elas também. Porque somente dessa forma, somente Cristo sendo algo monetário, que eles conseguem entrar na mente das pessoas para enganá-las. Pegar essas pessoas também pela avareza. Essas pessoas são ambiciosas. Aí vem nas escrituras somente aquilo que esses homens, que esses cães gulosos, que esses homens, eles falam. Eles fazem. Então, o Didi disse, essa graça, para mim, é uma desgraça. Eu não quero essa graça. E o Romualdo é discípulo de quem? Do Didi. É discípulo do Didi. E já foi perguntado aqui para ele várias coisas. Várias coisas como você vai continuar calado? Você simplesmente vai gravar videozinhos e vai ficar por isso mesmo? Você vai sondar para ver se as pessoas vão te aceitar? Mesmo sabendo das coisas erradas que, segundo o Didi, falou de você abertamente para os pastores? Te chamando de sambalá, de traitor, e falando sobre as garotas de programas que você saiu. Pois bem, você vai continuar quieto ainda, Romualdo? Você vai continuar com essa tua voz mansa? Com essa vozinha? Com esse mesmo papinho? Com essa mesma lenga-lenga que vocês costumam fazer para entrar na mente das pessoas? Para fazer as pessoas escravas de vocês? Porque vocês sabem que as escrituras é algo rentável. É algo maravilhoso. É algo que dá dinheiro. O sistema religioso, ele dá muita grana. Então, a pergunta que nós vamos fazer para o Romualdo Panceiro. O santo, o santo, ele é mais santo do que Deus. Por quê? Porque ele não precisa se explicar para ninguém. Ele não precisa falar nada para ninguém. Ele não precisa falar nada de nada para ninguém. Simplesmente, ele faz coisas erradas, segundo o seu chefe, e vem a público, como se nada tivesse acontecido, e fica gravando seus ruizinhos, abençoando as pessoas, falando de Jesus para as pessoas. Mas a gente sabe que o intuito é abrir uma instituição para arrebanhar essas pessoas que, com certeza, com certeza, são muitas que vão segui-lo, que vão seguir. A gente sabe disso pelos comentários. E agora vamos falar dos comentários. Pois, nos seus vídeos, ele só deixa comentários que falam bem. Bispo, não vejo a hora do Senhor abrir um trabalho. Bispo, no ano tal, no dia tal, na hora tal, na data tal, eu escutei essa palavra na boca do Senhor e eu fui abençoado. Bispo, o Senhor é o homem de Deus. Grande homem de Deus. Olha, esse homem é ungido. Só comentários assim que fica. Mas os comentários perguntando para você, porque o povo quer saber. O alienado, não. O alienado, ele pega e simplesmente olha. Não, não vou tocar no ungido do Senhor. Ah, não vou falar nada do ungido de Deus. O ungido de Israel. Não vou tocar no ungido do Senhor. O alienado, ele faz isso. Ele simplesmente acata a ordem. Porque para vocês, serve é serve. Serve é serve para quê? Para servir. Só que não é para servir a Deus. Não é para servir a Cristo. É para servir vocês. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Eu não estou aqui falando de um... Esse vídeo aqui é para o rumo alto. Mas, eu estou falando aqui, geral. A liderança, a liderança evangélica, A liderança do sistema religioso Quer o quê? Escravos. Pessoas alienadas. Pessoas que eles falem e eles digam amém. Pessoas que eles falem e eles digam amém. Amém. Só amém. Só amém eles falam. É isso que o sistema religioso quer. Então, a pergunta é, Romualdo, Você vai continuar apagando os comentários? Bloqueando as pessoas? Bloqueando as pessoas que te questionam A respeito do que você fez? Ou daquilo que o teu chefe disse que você fez? Seja homem. Venha público. Venha público. Porque é mais bonito para você. É muito mais bonito. Você vir a público e falar Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu estou aqui, eu estou arrependido. É mais bonito. Do que você ficar quietinho, As pessoas sabendo o que você fez, segundo o teu chefe, Segundo o Didi, E As pessoas, Elas Entram no teu vídeo E querem te questionar. Querem saber. Você vai continuar apagando os comentários? E uma pessoa me mandou um comentário de uma tal de Eliane Oliveira. Que entrou lá, comentou, comentou e foi, o comentário foi excluído. Não está mais lá. Não está mais lá. Eu olhei o vídeo dele falando sobre Davi, sobre que a pessoa é independente do tamanho do problema. É assim, o mesmo papo sempre, sempre. Quando você tem que usar a fé. Mas a fé que não tem que usar é grana. Você tem que dar grana para eles. Essa fé que eles dizem que tem que usar é grana. Você tem que usar a fé dando grana para a instituição que você frequenta. Então, quer dizer, o comentário não está mais lá. E vários outros também, que comentam, são bloqueados, são excluídos. Quer dizer, quando você questiona, quando você quer saber a verdade, você não presta. Só presta àquele que acata tudo que os falsos profetas, eles falam, eles fazem. E a Eliane Oliveira, ela falou assim, com licença, senhor Romualdo. Durante um bom tempo em minha vida, eu e minha família participamos das reuniões da igreja. Ilude, meu irmão, chegou até a ser pastor auxiliar. Ele saiu porque era pressionado pelo pastor titular a arrecadar cada vez mais dinheiro. Senhor Romualdo, depois de assistir alguns relatos sobre, deixa eu ver aqui, sobre o senhor e o Clodovil, né? O Clodovil, Clodovil já morreu, né gente? O bispo Cloclo. Eu perdi completamente, sabe, aquele respeito que os membros têm pelos bispos. Então, segundo o senhor Alfredo, também ex-bispo da Ilude, ele disse que o senhor Clodovil foram afastados porque o senhor passou a beber muito e se envolver com garotas de programa. Já o Clodovil, o Cloclo, o outro santo, né, outro santo, ele falou só nas traições a esposas, né, com as garotas de programa. Desir de verbas, os dois senhores, eu pergunto ao senhor, se tudo isso for verdade, o senhor não tem vergonha, não tem respeito ao Altíssimo? Como o senhor se intitula como bispo e vem a público pregar? O senhor acredita no inferno? É para lá que vão os falsos profetas, os mentirosos enganadores. O senhor acha que o senhor se safaria de lá simplesmente pelo fato do senhor se intitular como bispo? Os senhores estão cavando uma cova gigantesca para vocês. Parem de mentir e enganar as pessoas. Eu frequento o templo de malandrão. Acredito que lá tem muitas pessoas boas, de boa fé. Sim, até pregando. Mas o senhor Clodovil, que faz as barbaridades com as esposas e vive bebendo até cair, não tem um pingo de vergonha nessa cara, não? Tá vendo, gente? Quer dizer o quê? Os, até a pessoa que me mandou o senhor, peguei antes que ele apague. Porque é assim que acontece. Quando você questiona, quando você questiona o sistema, quando você questiona esses homens, Ah, o bicho pega. Ah, o bicho pega. A pergunta é, o Romualdo, vai continuar apagando os comentários e deixando só os comentários lisonjeantes? Os comentários que tecem elogios a você? Seja homem, mais uma vez eu digo, venha público e mostre quem realmente você é. E eu vou dizer uma coisa, não acredito que você venha. Porque nesse meio, o que fala mais alto é a arrecadação. Assim como tem um áudio seu falando a respeito disso. Pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal. Se você deseja mandar o seu relato, me envie para o redrock2013.com Enquanto esses homens continuarem falando vasileira, falando besteira, usando as escrituras para enganar as pessoas, nós estaremos aqui. Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não ativou as notificações, já tive. Se você deseja ser um membro aqui do canal, seja um membro do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.